O Raniel, bom dia. Primeiro, já sobre esse adversário de quarta-feira, eles que jogaram ontem contra a equipe do Flamengo, que esperar dessa partida contra o Paraná fora de casa? Bom dia. Vai ser mais uma partida difícil, né? A gente sabe que independente da posição do adversário na tabela, a gente sabe que sempre jogos no Brasileiro são jogos difíceis, mas a gente vai estar preparado, a gente teve dois resultados agora que não era o que a gente esperava, mas o grupo está focado, o grupo está trabalhando, porque precisamos dessa vitória. O Raniel, último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro fez mais de 30 jogos esse ano já, são 34 nessa temporada, e alguns problemas físicos nessa reta final, alguns jogadores aí ausentes, evidentemente pela sequência de jogos. Você acredita que por essa sequência, por essa dificuldade de um calendário reduzido, com o início de temporada, lá no dia 17 de janeiro, talvez essa pausa seja vista com bons olhos por vocês? Eu creio que sim, porque como a tabela está um pouco cheia, jogos quarta e domingo, eu acho que, eu creio que essa pausa vai ser bom para dar uma descansada, para ter a parte física também, como você falou, a gente vai ajudar bastante a gente. Então, eu creio que vai ser bom para todo o grupo, porque estamos precisando também dessa pausa, como você falou, a gente já vem fazendo muitos jogos, e eu creio que vai ser bom para todo o grupo. A tabela tem sido dinâmica com a posição dos times, o Cruzeiro começou na segunda, está na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Que importância tem esse jogo contra o Paranaclubo, para que vocês saiam para esse recesso, de 10 dias, até voltarem as atividades na tabela de classificação, e até o psicológico também, Raniel? Então, a gente tinha uma meta de terminar essa pausa para a Copa, lá na parte de cima, mas ainda está de pé, porque a gente ganhando esse jogo contra o Paraná, a gente sabe que o campeonato está um pouco embolado, a parte de cima ali, então, a vitória pode colocar a gente lá na parte da frente, e é isso que a gente quer. A gente sabe que o time tem algumas dúvidas aí, o Thiago, o Sassá, jogadores que ainda estão se recuperando dos traumas do jogo contra a equipe da Chapecoense. Como é que você imagina esse time que pode ser formado dentro do que o elenco tem, e o Mano também pode formar? Então, a gente tem um bom elenco, como todos sabem, todos falam. Cabe ao professor optar por quem ele vai querer que comece jogando, então, todos nós estamos preparados, independente de quem começa a partida, quem começa no banco, sempre falo isso, que nossa equipe toda é uma equipe muito qualificada, e quem começar jogando vai dar conta do recado. Então, é esperar para ver o que é que ele vai definir, se o pessoal também vai ter condições de jogo, vai definir no dia e hoje, e amanhã. Então, eu creio que quem for para dentro de campo vai dar o melhor. Raniel, é interessante a sua característica, observando bem, um espaço curto para você não é problema não, você vai para cima da defesa, é o seu estilo mesmo. E quanto você vê o amadurecimento do seu futebol, e quanto você vem evoluindo também dentro das quatro linhas? Como você falou, eu sempre procuro estar dando trabalho para a defesa. E eu creio que do ano passado para esse ano, eu venho evoluindo muito, tanto na parte física, quanto na parte técnica também. Venho ajudando bastante na marcação também, para não deixar os zagueiros saírem jogando livres. Então, isso é importante para todo o grupo, porque para a bola chegar lá atrás na defesa, ela já chega já meio que quebrada, então, isso ajuda bastante eles, e ajuda bastante a gente também no condicionamento físico, a gente que, eu que não venho tendo tantas sequências de jogos, venho correndo ali, então, isso ajuda muito na parte física também. Você chegou a falar um pouco sobre a parte física? O quanto um campeonato, da forma que é, na verdade, são várias competições, o quanto isso vai pesando, chegamos no mês de junho, quase já virada de meio de ano, de metade de ano, o quanto isso pesa para você, Daniel? Dá para você colocar em termos de dimensão, em termos de realmente ficar inativo, alguns jogadores no departamento médico, ou entram 100% ou 100% da condição? Então, é difícil, né? Porque, como o calendário vai ser um pouco cheio agora, e está cheio também, com isso vem um pouco de lesões, vem toda essa questão aí, então, mas eu creio que o nosso equipe está preparado em termos disso, a parte física também vem conversando bastante com a gente, para não fazer algo exagerado demais, mas também não um pouco, então, eu creio que está tudo dentro do padrão. É, Daniel, você citou há pouco que a tabela do brasileiro está embolada, e de fato está, né? Uma vitória, uma derrota, mudam muitas posições, e do segundo colocado, por exemplo, a diferença é de três pontos, não é nada tão irrecuperável assim, né? Como lidar com essa gangorra mesmo, né? Esse embolado aí da tabela do brasileirão? Então, a gente precisa manter a regularidade, né? Não está perdendo pontos bobos dentro de casa, até fora de casa mesmo, tem jogos que dá para vencer, então, a gente vai em busca de vencer, porque, como você falou, e eu falei também, né? A tabela está um pouco complicada ali, está tudo embolado, qualquer vitória ou qualquer derrota nos coloca ou acima ou lá embaixo, então, temos que lidar com isso de uma forma que não podemos mais perder jogos. Então, creio que acabou isso, a gente vai trabalhar, não vai perder esses pontos bobos mais em casa e nem fora.